Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como baixar figurinhas no WhatsApp, então vamos lá, é bem simples. Você vai abrir uma conversa aí, pode ser de qualquer pessoa, vou clicar aqui em uma, pronto, a conversa tá aberta. Depois que você abrir pra você baixar a figurinha, você vem aqui pra parte de mensagem, tá? Onde você envia a mensagem e clica nesse emoji que tá do lado, tá? Pode clicar nesse emoji. Clicando nesse emoji, vão ser mostradas aqui algumas opções abaixo. Você vai clicar aqui agora, nessa opção aqui, que é a opção de figurinha, clica. Aqui abaixo vai ser mostrada aí a figurinha recente, outras figurinhas abaixo, enfim. Mas pra você baixar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse mais aqui, pode clicar nesse mais. Você vai ser redirecionado, aqui tem todas as figurinhas, observem que do lado tem um ícone pra você baixar. Observem que são figurinhas novas aqui, ah, quero baixar essas aqui, posso clicar nesse ícone, tá? Você clica no ícone ao lado, clica, tá? Baixando, é bem rapidinho, já baixou, tá? Se eu clicar aqui em minhas figurinhas, eu vou clicar, observem que elas já estão aqui. Tem como também excluir a figurinha, tá bom, pessoal? Vou clicar novamente em todas as figurinhas e que você pode vir baixando quantas você quiser, tá? Pode baixar aí, vou baixar mais. E é simples e rápido, tá bom? Se eu voltar aqui agora, vou voltar e clicar aqui na opção de figurinhas, observem aí, já tem as figurinhas que eu acabei de baixar, já estão sendo mostradas aqui, tá? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado, quem queria saber como baixar figurinhas no WhatsApp, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau! Tchau!